Pois é, pessoal. O Haddad na economia, infelizmente, está confirmado. O mercadante do BNDES ainda é dúvida, mas o Haddad na economia está confirmado. E, dada essa tragédia, falta responder. E aí, o que vai acontecer? Quais são as ações do Haddad no Ministério da Economia? O que ele disse aqui é que Lula me pediu para colocar pobre no orçamento e rico no imposto de renda. Você entendeu o que isso significa? Eu vou explicar para você. Essa notícia foi sugerida por Ho Ho Ho, o Peter Noel Chegou, servidor público do Ancapistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Ou seja, o que significa isso daqui? Aumentar imposto de renda. Eles querem cobrar mais e você querem tirar o seu dinheiro de qualquer custo. Qual é a ideia do governo? Quanto mais dinheiro passar pelo governo, é maior a possibilidade dos caranguejinhos comerem o dinheiro todo que passa lá. A pior coisa que tem é justamente essa ideia de que o governo dá dinheiro para o pobre. Na verdade, o dinheiro até passa pelo governo e ele diz que dá para o pobre. Mas é tanto vazamento que tem no caminho dessa tubulação de dinheiro que vai para o pobre, que na verdade o dinheiro vai muito mais para o próprio governo, para os funcionários públicos, para os políticos, para os amigos dos políticos, para os funcionários públicos de alto escalão. Eles veem muito mais esse dinheiro do que o pobre lá no final da conta. Então, eu vou traduzir essa frase aqui para você. O governo quer roubar mais pessoas, quer roubar de todo mundo, dizendo que vai dar para os pobres, mas não vai, porque esses sistemas todos de suposta distribuição de renda do governo são impossíveis na prática. Eu fiz até um vídeo sobre isso lá no Ancapsul Classic, em que eu explico justamente como o governo é sempre concentrador de renda. É impossível o governo distribuir renda por um motivo muito simples. A atividade essencial dele é o quê? É captar dinheiro de todo mundo numa conta, só que a conta do governo. Aí ele promete para você que vai distribuir isso para outras pessoas. Mas daí entra a praxeologia. No final das contas, sempre vai ter mais interesse do governo de gastar com aquilo que ajuda as pessoas que estão controlando o orçamento, do que realmente o dinheiro chegar lá no final para a pessoa que supostamente está sendo beneficiada por isso. Então, é isso que o Haddad falou, que o Haddad entrou no Ministério da Economia, é para aumentar a arrecadação. Quer roubar mais? Se preparem aí, hein? Vai vir aumento de imposto. Aqui, o cara já está escolhido aqui. Bernard App, que é um esquerdista de grande sintonia com o Haddad e com o Lula. Então, pode esperar, vai ter muito aumento de imposto aí. Você sabe que reforma tributária é um outro nome de aumentar imposto. Não existe reforma tributária. O pessoal às vezes fala assim, não temos que fazer uma reforma tributária para simplificar os impostos. Não, não vamos aumentar, não vamos só simplificar. Cara, eu já vi essa novela inúmeras vezes. Já passou, não vale a pena ver de novo, três vezes já essa novela. Sempre começa com esse papo. Não vamos simplificar os impostos, fazer quem ganha mais pagar mais e não sei o que lá. No final das contas, sabe o que acontece? O pessoal rico mesmo consegue fazer lobby no Congresso, consegue mudar a reforma tributária para não ser tão impactado. Sabe quem é que não consegue fazer lobby no Congresso e aí acaba tomando no cu completamente em toda a reforma tributária? Você aí da classe média, você aí remediado, que ganha aquele dinheirinho e tem que pagar imposto de renda. E como você não estava lá no Senado, não estava lá no Congresso fazendo lobby para... Não, não, não pode aumentar o ICMS da empresa XYZ. Não, não pode. A indústria automobilística precisa do governo. O governo tem que estimular a indústria local e não sei o que lá. Um monte de gente fazendo lobby disso lá em Brasília. Você não está, né? Você está fazendo lobby lá? Não está, né? Eu também não. É aí a gente que toma no cu no final das contas com essa coisa. Começa com uma ideia muito boa. Ah não, vamos fazer uma reforma tributária para simplificar os impostos. Não. Toda reforma tributária é para aumentar impostos exclusivamente. E digo mais, sempre complica mais os impostos. Sabe por que eu digo isso? É só olhar a história. Olha a história do Código Tributário Nacional, do CTN. Cada reforma que tem cria mais coisa, mais gatilho, mais observação, mais parágrafo, mais inciso. É mais um monte de coisa sem tirar nada. Nunca some as coisas. Só vai acrescentando, acrescentando, acrescentando. A única possibilidade que você tem é quando você tem uma situação como o Congresso querendo punir o Presidente da República, como aconteceu em 2007, se não me engano, que cancelaram a CPMF. Mas foi por um ato de pura briga política ali no final das contas. Felizmente ninguém falou mais em recriar a CPMF. De vez em quando falam, mas não recriaram ainda. Felizmente. O fato é que é isso. Podem esperar que o que eles vão querer é aumentar imposto. Se vai ser só imposto de renda, se vai ser outra coisa, eu não sei. Mas vão querer aumentar imposto. Aquele papo de imposto sobre os mais ricos, imposto sobre grandes fortunas, pode ter certeza. E vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na Argentina. O imposto não vai arrecadar nem um décimo do que eles acham que vai arrecadar, porque é rico, meu amigo. Rico contrata de advogado. Rico muda a empresa de um lugar para o outro. Não tem como tributar rico. Esquece, quem paga imposto é pobre. É sempre quem se ferra nessas coisas é o pobre. Ou se ferra diretamente porque o governo faz uma política achando que vai atingir o rico e acaba atingindo a classe média. Ou o pobre se ferra porque ele até atinge o rico, mas o rico repassa o preço daquilo para o pobre pagar no custo do serviço que ele presta, no que for. É impossível essa conta. O governo só consegue concentrar a renda. É impossível o governo distribuir renda pela própria natureza do governo. Essa história de distribuição de renda é o conto da carochinha que o governo conta para dizer que não, que está fazendo uma coisa positiva e coisa e tal, quando não. Ele está tendo, na verdade, uma ação negativa na economia. Ah, mas e a pessoa que hoje recebe Bolsa Família ou Auxílio Brasil e coisa e tal, ela estaria passando fome se não fosse isso? Não, ao contrário, essa pessoa estaria muito melhor se não tivesse isso, por quê? O preço dos alimentos estaria muito menor, ela provavelmente teria muito mais facilidade de conseguir um emprego, de conseguir trabalhar, de participar ativamente na economia, mas justamente porque o governo rouba tanto na economia, o preço das coisas sobe, aí ela não consegue emprego, não consegue agir dentro da economia e acaba ficando dependente dessa migalha que o governo dá para ela. Essa é a tristeza desse tipo de coisa, essa é a visão do esquerdismo. E o Palocci falou, elogiou o Haddad, falou que não, que o Haddad é uma pessoa muito boa, vai ser um excelente ministro da economia e coisa e tal. É, Palocci, é você que já foi preso aí, que teve que fazer até delação premiada para sair da cadeia, não estranha você falar bem do Haddad, não, é impressionante isso. Mas para não falar nesse negócio que, ah, não, o PT vai fazer, o Haddad vai fazer, será que vai ter aumento de preço, será que vai ter aumento de imposto ano que vem? Eu trago para vocês aqui um presentinho do STF, que ele já homologou um, entre aspas, acordo. O acordo é entre o governo federal, o STF e os governos dos estados. Adivinha quem é que não participou desse acordo? Exato! Eu, você, todo mundo, povo brasileiro, né? Imagina se esse pessoal fizesse um acordo com a gente, né? Vocês querem aumentar o imposto? Não, não queremos aumentar o imposto da gasolina de forma alguma, né? Mas como ficou só entre eles lá, o STF acabou garantindo a essencialidade para o diesel, o gás natural e o gás de cozinha. Então, esses combustíveis vão continuar com alíquota máxima de 18% no ICMS, mas a gasolina vai ser liberada. A gasolina vai poder aumentar a alíquota de ICMS, cada estado vai poder definir a sua. E daí, aquela reforma que o Bolsonaro fez tão bacana, o STF já desfez agora, né? Eu acho muito engraçado eles falarem, não, porque teve um... Foi uma solução de consenso, nós negociamos. Como negociaram? Vocês não me chamaram para negociar. Eu que pago essa porcaria e vocês não me chamaram para negociar esta merda que vocês arrumaram aí. É um absurdo esse tipo de coisa. Que troço é esse de, ah, não, vamos fazer um acordo. Acordo? Caralho, porra. Eu não quero entrar nesse acordo, eu não vou pagar a porra do ICMS a mais. Quer dizer, infelizmente vou, né? Porque não tem alternativa. Quando você for no posto de gasolina, já vai botar gasolina com preço. Mas, pelo menos, não sejam sacanas. Não falem em acordo. Eu falo, olha, resolvemos roubar vocês. Resolvemos enrabar todo mundo que tem carro no Brasil, tá bom? Beleza, se vira aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.